Eu sou Fernanda Campos, gateira e criadora de gatos, e vou falar sobre ergonomia, higiene e saúde em um único produto, o comedouro Dui. O Dui tem base elegante e versátil de bambu, um antibacteriano natural. Tem elevação de 8 cm, nem muito alto, nem muito baixo. E é um comedouro inclusivo, pois atende a necessidade dos gatos idosos, que sentem dores ao se abaixar. Além de secos, é importante dar alimentos úmidos aos gatos para aumentar a ingestão de água. E o Dui vem com dois potinhos, o raso para alimento úmido e o fundo para alimento seco. E eles têm as bordas expandidas para evitar o contato com os bigodes. Os pratinhos são feitos de cerâmica, duráveis, seguros e muito fáceis de limpar. O comedouro Dui tem design sofisticado para a casa do gato e seus humanos. Gatos veem na alimentação um ato de amor, e o comedouro Dui é amor em dobro. Se você tem dúvidas sobre o comedouro Dui, deixe aqui embaixo que a Uli responde.